Comissão da Verdade Rubens Paiva se reúne em pleno recesso aqui na Assembleia Legislativa. Em falta o caso Operação Jussara, que aconteceu na ditadura militar. Você vai ver as dicas para fazer render o dinheiro da restituição do Imposto de Renda. E hoje tem a terceira reportagem especial da série Cuidados Paliativos. O método humanizado de cuidar de pacientes terminais ganhou força no país nos últimos anos. Agora, no Jornal da Assembleia. Jornal da Assembleia